Música Eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador e ao lado de Carla Buquerque, diretor do Investigação Criminal e do canal Operação Policial. Hoje eu converso com o doutor Alexandre, que é o promotor do caso Rosalba. É um caso cheio de detalhes que eu diria um pouco macabros, um pouco não, bastante macabros. É uma das histórias mais estranhas que eu já fiz aqui em todos os programas que a gente já produziu. É uma história que ainda está em andamento, o julgamento não foi feito ainda. Portanto, a gente aqui não está trazendo o juiz de valores sobre a Ré, no caso. Mas a gente já tem, por ser uma pessoa que assumiu a autoria do crime, a gente já conversa agora também com o promotor para saber todos os detalhes que a gente puder saber ainda nesta fase do processo. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do champinha. Era temido. Olha lá, foi. Pula, solta ela a mata ali, cara. Pela, pela... Então, aqui está o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo. Já te agradeço, porque eu sei que o tempo é corrido aí na promotoria. Mas eu também já explicando um pouco antes, eu sempre entrevisto, eu vou entrevistar o senhor como se eu não soubesse de nada. Porque quem tem que contar a história é o senhor, não eu. Porque é quem está vivendo o fato em si, todos vocês, mas principalmente o senhor como promotor do caso. Então, eu peço desculpas antecipadas, parece que eu não sei sobre o caso. Eu sei, eu já entrevistei também o delegado do caso, eu já sei toda a pauta, fiz minha lição de casa, fiz meu estudo. Mas eu preciso que o senhor me conte os detalhes. Então, muitas vezes, eu posso fazer uma pergunta ou até me surpreender, porque sempre tem uma surpresa nova, porque eu quero, de fato, que as pessoas que estejam assistindo a sua entrevista se surpreendam como eu, cada vez que me toco com esse caso, me surpreendo. Então, a primeira pergunta é, como esse caso chegou até você? Como que esse caso aconteceu e chegou até o seu trabalho? Bom, esse caso, ele inicialmente veio, obviamente, por meio da polícia. Houve uma identificação quando se chegou a uma situação muito estranha no hospital maternidade, em Canelinha, onde os fatos se deram, e que pertence à comarca de Tijucas, onde ocorre o julgamento, onde ocorre tramitação e processamento do fato apurado. Mas, naquela região ali, houve uma situação tanto quanto estranha, identificada pelos médicos que receberam inicialmente a Rosalba, quando ela disse ter tido um parto a caminho do hospital, no próprio veículo, e que era um parto de uma criança recém-nascida naquela data, que tinha sido levada justamente ali para o hospital para que tomasse todas as providências. E os médicos que estavam fazendo esse atendimento acabaram por identificar situações um pouco estranhas, porque ela não tinha a identificação de ocorrências próprias de quem acabou de ter um filho, de quem acabou de parir uma criança. Então, situações de natureza física, de natureza psicológica, e que aquilo estava causando uma estranheza muito grande por parte dos médicos que atenderam esse caso. Inicialmente, viram que a criança estava toda machucada, com cortes em todas as partes do corpo dela. Obviamente que trataram de procurar resolver essa situação da criança, trataram de socorrer a criança. Trataram também de procurar socorrer a suposta mãe, mas ela, obviamente, não tinha nenhuma identificação, nenhum sinal identificador de que fosse uma mulher que tinha acabado de dar luz. E aquilo começou, então, a causar muita estranheza dentro do próprio hospital. Aliado isso ao fato de que, no dia seguinte, acabou se descobrindo o desaparecimento da mãe biológica dessa criança, é que, então, a polícia conseguiu unir os dois pontos, obviamente com a informação levada pelo hospital, mais a informação da família da Flávia Godinho, a vítima. E, então, isso acabou chegando até a polícia civil, essa informação. E, quando identificaram o corpo de Flávia Godinho ocultado numa olaria abandonada, no município de Canelinha, em Santa Catarina, trataram, então, unindo esses pontos, trataram de fazer a prisão em flagrante da Rosalba e do Zumar, marido dela, até porque as circunstâncias mostravam que havia uma espécie de conluio. Então, acabou sendo feita essa prisão em flagrante de ambos e foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva pelo juízo criminal da comarca de Tijucas, Santa Catarina. Então, depois disso, com essa prisão em flagrante, ela acabou sendo encaminhada ao Ministério Público. Eu não sou o promotor titular da promotoria criminal da comarca de Tijucas, mas eu fui designado para auxiliar a promotora que estava atuando no caso. Então, nós tratamos de, imediatamente, tão logo possível, elaborar a denúncia, a par de todos os documentos que nós tínhamos ali referente a essa prisão em flagrante, e daí oferecer essa denúncia por vários crimes contra a Rosalba e o Zumar como coautor desses crimes. Então, a partir daí é que se deu início ao processo. Apenas avisando as pessoas que assistem a entrevista, nós temos as imagens do bebê cortado, mas nós não vamos mostrar porque a gente não faz sensacionalismo. A gente realmente não tem necessidade de mostrar uma cena triste dessas, porque a imaginação de cada um consegue pensar em como foi. Doutor, a Rosalba, o delegado me conta toda a parte da investigação também, e no primeiro momento chegou a cogitar que a Rosalba e o marido fossem um único grupo de pessoas imaginando esse crime. Como que foi feita essa investigação? Como que chegou até você para chegar à conclusão de que o marido da Rosalba não participou do crime? Para te responder essa pergunta, eu vou começar primeiro explicando por que se imaginava que o Zumar, então o marido dela, estivesse em colúio com ela. Ótimo. Bom, havia uma série de informações na investigação policial acerca dessa suposta gravidez da Rosalba. Então, fotos, inclusive, tiradas com os dois juntos, com uma barriga grande, barriga de mulher grávida, realmente. Havia exames, que depois se descobriu que eram exames falsos, que não eram verdadeiros, ou pelo menos não eram relacionados à Rosalba, eram exames relacionados a outras mulheres grávidas. E que simplesmente se imaginava ser extremamente difícil chegar à conclusão de que ele não soubesse, de que ela não estava grávida de forma alguma, nem mesmo, como se diz, a gravidez psicológica, porque isso realmente não existia, nem mesmo a gravidez psicológica. Não havia qualquer indício disso aí. Então, a primeira conclusão que se chegou foi que, de fato, o Zumar tinha ciência dessa situação de uma falsa gravidez por parte dela e que ela, portanto, quando ele foi até o hospital, quando ele tomou todas as providências, ajudou, inclusive, a Rosalba a pegar algumas roupas em casa, voltou, foi ao hospital maternidade, quis levar a criança, ou quis cuidar da criança no hospital infantil em Florianópolis, Joana de Gusmão, todas essas circunstâncias mostravam que ele tinha ciência de que ela estaria grávida. Fato é esse que não era verdadeiro. Então, tudo isso aí levou à conclusão de que Zumar tinha ciência de que ela estava dizendo se ela estava grávida, ele confirmava essa circunstância, esse estado dela de que ela estava grávida e que depois, descoberto que não, que não havia gravidez alguma nessa história, havia ali, então, portanto, esse confronto. Ele negava qualquer ciência, mas, no entanto, ele mostrava, ele dizia não, eu sei que ela estava grávida, eu acompanhei a gravidez dela, algo que não era verdadeiro. Como é que se chegou à conclusão de que o Zumar não tinha ciência dessa, que ele estava sendo enganado, né, de que ele achava, ele supunha que ela estivesse grávida e, de fato, não estava. Quando os aparelhos foram todos apreendidos, os aparelhos celulares foram todos apreendidos e foram investigados pela polícia com autorização do juiz, foram investigados pela polícia, e isso demandou um certo tempo dentro do processo, né, então, durante esse período conseguiu-se extrair várias conversas entre a Rosalba e o Zumar, conversas essas em que ela dizia para ele que estava grávida, que ia fazer o exame, que ela tinha feito uma consulta com o médico, que o médico tinha determinado um certo exame, e aí, quando ele queria ir, ela dava uma desculpa, uma justificativa de que ele não poderia ir, porque ela remarcou o exame. O que que acontece? O Zumar, ele exercia um trabalho fora do município onde eles residiam, então, ele passava muito tempo fora. e quando ele retornava para casa, ele retornava por poucos dias, ficava pouco tempo, né, então, aquilo que parecia ser quase impossível, que era ele não saber que ela não estava grávida, acabou se confirmando por essas conversas pretéritas, né, conversas por mensagens de aplicativo ou mesmo áudio no aplicativo, e que essas conversas mostravam que ele estava sendo, de fato, enganado por ela, e o que nos deixou um pouco mais perplexos, porque ela, além de praticar esse fato em si, né, que foi todo planejado por algum tempo, ela conseguiu enganar não só a família ou as pessoas que estavam ao redor dela, como ela conseguiu enganar o próprio marido. Claro que pela compreensão física dela, isso foi explicado até por um dos investigadores que acabou conversando com muitos familiares da Rosalba, que era natural na família dela que eles tivessem uma compreensão física um pouco mais avantajada, principalmente na região da barriga, o que facilitava que ela pudesse dizer não, eu estou com uma barriga, a barriga não é muito grande, mas é normal, tem mulheres grávidas que realmente a barriga não estufa demais, né, mas nessas conversas de áudio, muito curiosamente, ele questionava ela por uma série de circunstâncias, uma série de situações que não encaixavam, como por exemplo, pois é, Rosalba, mas como é que nós vamos tirar foto de grávida se a tua barriga não está grande? Ele ia dizer, não, mas eu peço ao, eu peço ao, ao fotógrafo que edite a foto para deixar a barriga um pouco maior, o que de fato foi feito, né, uma das fotos ela está com uma barriga bem grande, mas aquilo é uma edição de foto, teve uma outra situação que ele questionava a Rosalba acerca da, do tempo de gestação, que já tinha passado já do tempo, o que ela teria contado para ele em novembro, né, o fato se deu em agosto, então já teria passado muito tempo, e uma hora ele começa a questioná-la, e ela diz, ela arranja uma desculpa para ele, ela diz assim, olha, não sei, de repente foi o médico lá que disse que era tantas semanas, e não eram tantas semanas, na verdade esse médico é que está certo, e eu não vou discutir com o médico, né, ele que tem razão, e ele ficava um pouco desconfiado, mas acabava aceitando essas situações, então isso acabou demonstrando que ela enganava o próprio marido, né, razão pela qual o próprio Ministério Público, quando tomou conhecimento isso aí imediatamente pediu a revogação da prisão preventiva dele, e atualmente na fase do processo inclusive pediu a absorção sumária dele, para que ele não precise sequer ir ao plenário do júri e responder para esse fato, né, mas tudo isso diante dessa circunstância que é absolutamente perplexa, né, causou uma perplexidade muito grande, que foi ela ter enganado o próprio marido nessa situação. Vamos voltar então para o crime do começo, como que esse crime inicia? Onde que, pelas investigações e por tudo que vocês já estão trabalhando em cima, inclusive para o julgamento, quando começa o crime, de fato? É bem antes da morte da Flávia, não é? Esse crime é bem premeditado, eu queria que você me contasse por que ela pensa nisso, o que leva ela a pensar nisso? Olha, ela, eu posso dizer que com relação a Flávia Godinho, o crime, obviamente ele foi perpetrado, isso em termos jurídicos, tá? Foi perpetrado algum pouco tempo antes, acho que uma questão de algumas semanas antes da prática do fato em si. O que não significa que ela não estivesse pensando internamente em praticar um fato, só que não se sabia ainda quem era o alvo desse fato, né? A questão é que a Rosalba, ela imaginando a ideia de que com uma gravidez ela pudesse ter uma satisfação pessoal perante a sua família, perante as pessoas que estavam ao redor dela, né? Enfim, que uma gravidez poderia satisfazer isso, ela procurou, então, inicialmente criar um ambiente propício pra isso, foi quando ela começou enganando o próprio marido, enganando a família, dizendo que estava grávida, quando na realidade não estava, e ela sabia muito bem disso, que não estava grávida, mas ela criou uma mentira e a partir dessa mentira ela começou a criar várias outras mentiras montando um ambiente baseado nessa mentira principal de que ela estaria efetivamente grávida. Bom, a partir disso ela começou a notar que ela tinha que tomar certas medidas ou certas atitudes pra que ela pudesse continuar sustentando essa mentira. Que atitudes essas? A questão das fotografias, ela gravava vídeos onde ela fazia uma espécie de sorteio pro chá de bebê dela, ela falava o nome da criança, da criança que nasceria, e isso tudo acontecendo meses antes do fato principal, do triste se lamentava o fato que ocorreu com a Flávia Godinho. Só que como uma bola de neve que vai caindo e vai aumentando, essas mentiras da Rosalba acabaram criando raiz e tomando uma proporção gigantesca, porque a um determinado momento a família acreditava piamente que ela estivesse grávida, o marido acreditava piamente que ela estivesse grávida, assim como todas as pessoas com as quais ela acabava se relacionando, pessoas do comércio, Canelinha não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, então, obviamente as pessoas que a conheciam tinham noção, tinham ideia de que ela estava grávida, porque é isso que ela propalava, não só nas redes sociais, mas também pessoalmente a todos que ela encontrava. Então, ela começou a querer trocar ideias com outras pessoas a respeito da sua gravidez, e foi quando ela começou a fazer contatos com mulheres que estavam efetivamente grávidas, e ela perguntava quando é que ia nascer, qual era o sexo, se eu já sabia, numa tentativa de criar uma espécie de vínculo com essas pessoas, até que a pessoa que ela conseguiu criar esse vínculo principal acabou sendo a Flávia Godinho. Como eu disse, Canelinha é uma cidade pequena, então todo mundo se conhece, ainda que não mantenha uma relação de amizade, propriamente dita, mas há um conhecimento, a pessoa já estudou comigo no colégio, no ensino médio, ou já não estudou comigo no ensino fundamental, de algum modo elas acabam se cruzando, por ser justamente uma cidade pequena, e ela aproveitou dessa situação para criar esse vínculo de amizade, não só com a Flávia, mas também com pessoas que eram do círculo da Flávia, e ali que ela viu que era a grande chance dela conseguir consagrar essa mentira dela, no sentido de ter uma criança, de ter um filho, de sustentar a gravidez dela e mostrar que ela teve de fato esse filho, porque era a única saída que ela tinha, na investigação se chegou a identificar que ela tentou até verificar a possibilidade de uma adoção, mas obviamente que a adoção ela é um pouco incerta, principalmente se tratando de uma adoção de um recém-nascido, então eu acho que ela acabou inclusive desistindo da ideia porque ela viu que não daria certo, em especial pelo cronograma que ela pretendia cumprir, que era da gravidez dela. Foi então que, por isso que eu digo, a ideia de praticar esse crime, ela começou a surgir devagar ao longo desse tempo todo em que ela decidiu vou fingir que estou grávida até o momento que ela disse vou precisar de uma criança, de um recém-nascido e ela encontrou na Flávia Godinho a pessoa ideal para poder consagrar essa grama de mentira que ela estava criando em volta de todos. A Rosalba chegou de fato a ficar grávida? Vocês conseguem provar se ela chegou de verdade a ficar grávida em outubro ou não? Não, não houve gravidez, inclusive há exames que mostram que não há indícios de que ela estivesse grávida recentemente recentemente no sentido de tempos antes de dizer que estivesse de fato grávida. Então não há qualquer documento médico que demonstre isso pelo contrário, apesar de ela ter procurado hospitais, etc., para poder forjar que estivesse grávida, né? Mas nenhum documento médico dizendo que, olha, ela teve uma gravidez, ainda que de curto espaço ou de curto tempo de duração, nada disso, de forma alguma. Então, assim, ela primeiro vai a advogados para tentar uma criança, uma menina, porque ela queria uma menina de qualquer custo, recém-nascida, ela vê que não dá e ela começa a imaginar de roubar uma criança. Ela chegou a pensar em sequestrar uma criança da maternidade? Ela fala sobre isso ou isso nem entrou nas conversas? Não, não, isso não apareceu, qualquer situação desse tipo. Ao que se parece, não. Por quê? Porque ela fazia contato com mulheres que estavam efetivamente grávidas e não com mulheres que tiveram filhos recentemente. Então, o que nos leva a crer que, de fato, ela queria um bebê recém-nascido mesmo. Ela queria fazer o parto, né? Ela queria viver o parto. Exatamente. De alguma maneira. Exatamente. E que fosse uma criança efetivamente que tivesse recém-nascido. foi o que ela acabou fazendo. Ela mata a Flávia em agosto de 2020. É isso, né? Em agosto de 2020. Quando que ela começa a fazer contato com essas mulheres grávidas da região? É um tempo muito anterior? Vocês sabem dessa cronologia? Eu não consigo te precisar qual era a data especificamente que ela começou a procurar, mas foi meses antes. Foi justamente nesse ínterim entre ela avisar a família que ela estava efetivamente grávida até o momento dos fatos. Ali deve ter ocorrido algo entre três a quatro meses antes da prática do fato. Quando ela teria começado a fazer contato. E quando ela descobriu que adotar não era tão simples. Exatamente. Ali verifica-se que ela procurou informações a respeito de adoção. Não temos esses elementos, isso é uma dedução que se faz, mas vê-se que ela abandonou a ideia. Então ela tinha tentado e de repente ela abandonou, muito provavelmente por descobrir que a adoção não é tão simples quanto parece. Aí eu queria, eu vou entrar agora um pouco nos personagens. A gente só está me falando da Rosalba bastante, eu vou continuar na Rosalba. A Rosalba Criminosa, quem é essa mulher? Qual o histórico dela? O que chamou a atenção? Ela já tinha feito coisas antes? Não? Aparentemente uma pessoa absolutamente normal, uma pessoa que tinha a vida dela, a vida profissional dela, tinha a vida pessoal dela, tanto que ela acabou se casando com o Zumar, ninguém, absolutamente ninguém, nunca, jamais tinha tido qualquer espécie de conhecimento de que ela tivesse praticado atos estranhos, mas que ela a partir dessa situação toda acabou criando na cabeça dela, no imaginário dela, a ideia de que ela deveria engravidar e que essa gravidez deveria acontecer a qualquer custo e ao custo de quem quer que fosse. Mas a princípio sim, a princípio ela era uma pessoa absolutamente normal. Aliás, ela foi tida como uma pessoa absolutamente normal até o dia dos fatos. Quando eu falo normal, é com atitudes normais, com atitudes éticas, não no sentido de que houvesse qualquer espécie de loucura. É interessante porque quando se fala em loucura, a gente imagina muitas vezes a questão do distúrbio mental, mas não é nesse sentido. A loucura é no sentido de tomar atitudes que não são aceitas, nem moralmente, nem eticamente, nem legalmente pela sociedade. E foi a partir daí que começou a acontecer situações estranhas praticadas pela Rosalba. Mas até então ela sempre foi considerada uma pessoa absolutamente normal, de vivência plena entre todos que ao redor dela girava. Para os pais foi surpreendente também? para todo mundo. Foi surpreendente para todo mundo. A investigação mostra que absolutamente ninguém imaginava que a Rosalba pudesse praticar uma conduta desse tipo. Passaram com ela ou vão passar, algum psiquiatra vai fazer alguma análise, é necessário, porque parece, é uma instituição cruel que a gente sempre tende a querer que ela seja uma psicopata, a querer que ela seja uma esquizofrênica, a querer tirar ela do ser humano igual a nós, para que a gente não se sinta possível de fazer o que ela fez. Foi feita uma análise psiquiátrica? Foi feita uma análise psiquiátrica. O que acontece? Obviamente que existe realmente essa primeira impressão que a gente tem. Ninguém faz isso em sangue consciência. Essa é a primeira impressão que você extrai. Apesar de que a psicopatia ou a condutopatia, como alguns psiquiatras preferem usar essa terminologia, ela não é uma circunstância retilínea, não é linear, ela não diz o seguinte, olha, quem é condutopata não sabe o que está fazendo ou não tem controle dos seus atos. Não. Existem escolas pessoas da psiquiatria que entendem que a condutopatia, ela pode existir, mas ela não elimina a sua capacidade de discernimento, de saber o que é certo e o que é errado, e tampouco elimina a capacidade de controlar os seus próprios atos, dizer, posso escolher fazer ou posso escolher não fazer. A Rosalba foi submetida sim a um exame de insanidade mental, foi feito a pedido da própria defesa, o juiz nomeou o Instituto Geral de Perícias para que, determinou o Instituto Geral de Perícias que fizesse esse laudo, e esse laudo veio com o resultado de que sim, a Rosalba é imputável, ela sabia o que estava fazendo e ela tinha controle dos seus atos, o que não impede de você reconhecer defeitos do ser humano, que a gente conhece por muitas pessoas, muitas vezes nós mesmos temos esses defeitos, como por exemplo o egoísmo, nós podemos em um grau ou outro sermos egoístas, no sentido de não querer dividir as coisas, ou no sentido de querer correr apressado para poder pegar o primeiro lugar da fila, enfim, pequenas atitudes que são normais no nosso dia a dia, mas que não impede que você tenha esse sentimento de egoísmo num grau absurdamente mais alto do que se imagina, que é a conclusão a que se chegou. Rosalba não é insana, Rosalba não é louca na acepção jurídica da palavra, não na acepção jurídica da palavra, né, que redundaria numa inimputabilidade dela não responder pelos próprios atos, mas Rosalba sim, tem um grau de egoísmo, de egocentrismo absurdamente alto, a ponto de ela querer satisfazer seus próprios interesses pessoais ao custo de quem quer que fosse, como aconteceu no caso da Flávia e da criança que nasceu e que também foi vítima deste crime. Ou seja, a Rosalba não estava em surto, ela tinha tudo que ela fez, ela fez com a consciência absoluta do ato que ela estava fazendo. Perfeitamente, essa foi a conclusão a que o psiquiatra chegou, quando analisou, depois de uma longa conversa que ele teve, uma longa entrevista que foi feita com a Rosalba, chegou à conclusão de que não havia surto nem naquele dia, ou um surto em sequência, ou mesmo um surto em continuidade, não havia qualquer indicação de que ela estivesse em surto, pelo contrário, ela tinha ciência, tanto que na entrevista que ela deu, aliás, tanto no interrogatório, no inquérito policial, quanto na entrevista dada ao médico psiquiatra, quanto até ao próprio interrogatório na fase judicial, ficou tudo muito bem declarado a fatos e detalhes que ela narrava ao longo de toda a situação que ela praticou, e que mostravam que ela tinha ciência plena da conduta que ela estava praticando e por que que ela estava praticando. E doutor, ela apresentou culpa, ela tem alguma culpa pelo ato que ela fez ou algum arrependimento de pelo menos o arrependimento de eu fui burra demais e me pegaram. Ela tem algum sentimento nesse momento de eu não devia ter feito isso porque eu acabei me dando mal ou porque eu fiz mal a alguém? não se notou absolutamente nada que pudesse indicar qualquer grau de culpa por parte dela. Você nas situações, nas circunstâncias em que ela resolveu falar sobre o assunto, em todas elas, inclusive estão até gravadas, estão registradas, em nenhum momento você nota da parte dela uma espécie de remorso, uma espécie de culpa, uma espécie de arrependimento pelo ato praticado, não por ter sido pega, mas mesmo até pelo fato de ter sido pega, você não nota da parte dela nenhuma espécie de sentimento que mostre um arrependimento. Pelo contrário, o que você nota é uma frieza, uma frieza muito grande, inclusive até no modo de contar. A defesa, apesar de ter ciência desse laudo pericial indicando que ela é imputável, que ela tinha ciência de que era errado, que tinha controle sobre seus atos, a defesa ainda assim insiste que ela não tivesse total controle dos atos, não tivesse total ciência, apesar desse laudo pericial ser muito bem claro. Então, até que ponto ela está orientada a agir dessa forma ou não, também a gente não tem condições de dizer. É óbvio que você não tem pela palavra dela, dita, pela palavra dita por ela, você não pode dizer que exista remorso, que exista culpa pela conduta praticada, até porque é muito fácil, ela pode mentir dizendo que está sentindo culpa, mas pelas circunstâncias, pelo contexto todo, pelas circunstâncias externas, mostrando a atitude dela desde o início da investigação, até o presente momento, você não verifica qualquer elemento que pudesse corroborar uma atitude de culpa ou de remorso. Ela, acredito, ela me parece ser muito manipuladora, mas eu acredito eu que ela venha a perder marido, as pessoas acabam, ela perde a confiança dos outros ou não, também, porque uma pessoa conseguir inventar que está grávida durante dez meses e ninguém ali perto fazê-la que ela manipula bem o seu entorno. Agora, vamos falar da Flávia. O que vocês levantaram sobre a vítima? Como era essa mulher? Qual foi a forma que ela acabou se relacionando? Como era a relação dela com a Rosalba? O que vocês conseguiram levantar sobre a Flávia, a Rosalba e Flávia sobre a vida de todos? A Flávia é uma esposa, mãe, ela, pela informação que nós tivemos dos familiares e das amigas dela, era uma mulher que pretendia ter uma criança que sonhou muito com essa possibilidade de ser mãe, que estava muito feliz, tinha várias amigas, tinha um marido que a tratava muito bem, tinha uma família que era muito acolhedora dela, então, ela era uma pessoa realmente, assim, absolutamente exemplar dentro de uma comunidade que se vive. Então, assim, a Flávia, o que se verificou é que estava levando a vida dela de uma maneira absolutamente normal, levando essa gravidez com muita felicidade da parte dela, mas que acabou infelizmente cruzando com uma pessoa que viu nela a grande oportunidade de consagrar uma mentira que ela havia inventado, que foi quando ela cruzou com a Rosalba. Como eu disse, elas não eram amigas, apenas se conheciam por ser de uma cidade pequena e que, por vez ou outra, acabam se cruzando de uma forma, de alguma forma, até mesmo num colégio, etc. Mas não tinham uma relação de amizade. Mas a Rosalba aproveitou essa situação justamente para tentar forçar essa amizade com ela e tentar uma aproximação. Então, a Flávia acabou numa atitude que alguns podem até chamar de ingenuidade, mas para quem vive numa cidade pequena onde o índice de criminalidade não é algo que assuste, então as pessoas não precisam viver desconfiadas. em cidades pequenas, especialmente em Santa Catarina, não é incomum que se deixe o carro aberto, que a porta não precisa ficar trancada, que você tenha o medo de deixar a porta destrancada, então é absolutamente normal que não exista essa desconfiança de pessoas que tentam se aproximar de vocês, de você, e é o que acabou acontecendo, a Flávia acabou deixando que ela se aproximasse dela, e é por isso que eu digo, embora algumas pessoas possam ter a ideia de que houve muita ingenuidade da parte dela, mas não é, ela não vive numa cidade grande onde você tem a desconfiança de determinados estranhos fazerem contato contigo, pelo contrário, ela acreditava, na pessoa, nas pessoas, e na própria Rosalba ela acreditou, então essa aproximação que veio justamente por meio de redes sociais, depois já mais presencialmente, fez com que a Flávia acabasse cruzando esse caminho com que a Rosalba pudesse cruzar esse caminho com a Flávia e ela acabasse virando vítima desse triste episódio, mas a Flávia sempre levou a vida inteira como uma pessoa absolutamente normal, feliz com o seu casamento, feliz com o seu estado de gravidez e extremamente ansiosa com a vinda de uma criança. A Flávia é a vítima e ponto, triste daquela pessoa que ainda quer colocar na vítima corresponsabilidade pelo seu próprio fim, isso é absurdo, até porque mesmo em São Paulo, por exemplo, a gente é enganado, ser enganado não é você que foi um bobinho enganado, é o outro que é cruel e manipulador que consegue enganar, as relações não podem, a gente não pode errar na hora de olhar os personagens e as pessoas tendem às vezes a falar, mas também como que ela cai nisso? Não, a Flávia é a vítima e não tem o que fazer. E o marido da Flávia, estou quase pulando para outra pergunta, mas é que eu sei mais ou menos, o marido da Flávia, como ele, já está antecipando, como ele está com tudo isso agora, com todo esse momento? Ele tem participado com o julgamento futuro, alguma coisa? não, ele tem sido muito poupado e com toda razão, até porque justamente ele é o sustentáculo de toda a família, não só da família da parte de pai, como da família da parte de mãe e da própria criança, então isso tudo tem sido muito preservado e ele também tem sido preservado. ele conhecia a Rosalba? Ele chegou a conviver um pouco com a Rosalba ou ele nem cruzava com ela? Era uma coisa só entre a mulher dele e as amigas dela? Ele não foi ouvido para dar maiores informações acerca desse relacionamento. As pessoas que foram ouvidas foram mais os familiares da própria Flávia e as amigas, principalmente as amigas, que na verdade acabavam dando mais detalhes. Mas, obviamente que alguma ciência ele poderia ter a respeito dos fatos, mas como era algo que na cabeça de qualquer pessoa que tivesse ciência daquilo era absolutamente normal, provavelmente não deva ter dado muita atenção porque era algo comum. Como foi a dinâmica do crime? Agora que a gente joga nessas personagens, a motivação, a gente sabe que é por conta de a Rosalba querer ter uma filha no custo que custar, basicamente. Como foi a dinâmica do crime? Como que a Rosalba premedita? Como foi o desenho desse crime? E como que aconteceu de fato? Bom, depois de ela criar isso, depois de ela criar esse laço com a Flávia a ponto de conseguir ter conversas com ela a qualquer momento, é que se verificou que a Rosalba começou a internamente desenhar como é que ela poderia fazer isso. Então, mais próximo do dia fatídico, ela já sabendo que a Flávia já estava mais perto ali da data de que ela poderia dar luz à criança e que a Rosalba também poderia coincidir justamente com esse período, é que ela acabou convidando a Flávia para que ela fosse a um chá de bebê, a uma pequena festa entre amigas, inclusive uma das amigas da Flávia também fora convidada para essa festa, mas ela fora convidada justamente para dar o embuste necessário para que a Flávia ficasse tranquila sabendo que haveriam pessoas conhecidas nessa pequena festa. Tanto que depois ela acabou avisando essa amiga da Flávia que não haveria mais, que houve cancelamento, mas não falou a mesma coisa para a Flávia e acabou marcando de hora para pegá-la, de carro. Então, ela passou na casa da Flávia, pegou a Flávia e disse que em determinado ponto ali elas iriam para essa festa. A partir daí, nós temos algumas informações que foram prestadas pela própria Rosalba, como também outras informações que se extraem do contexto. A Flávia foi encontrada no pescoço dela com aquela tapa-ólios utilizada para quem prefere dormir no escuro. Então, aquilo estava no pescoço dela, sinal de que ela estava vendada. E, segundo as informações da Rosalba, ela teria vendado a Flávia avisando-a de que era uma surpresa, ou chegaria de surpresa no local, algo desse tipo. O fato é de que a Rosalba parou o veículo numa olaria abandonada, no município de Canelinha, e nessa olaria, a Flávia já fora do veículo teria levado primeiro um golpe de uma espécie, uma rocha, um tijolo na cabeça, deixando-a, no mínimo, tonta, se não inconsciente, mas deixando-a tonta, o suficiente para que, então, ela pudesse fazer o corte no abdômen da Flávia para retirar essa criança. Tudo de maneira absolutamente assim, é cruel. Por quê? Porque a Flávia estava viva quando houve o corte no abdômen dela. Ela não morreu por causa da pancada na cabeça, ela morreu pela hemorragia causada em decorrência do corte feito no abdômen. Então, a partir daí, ela retirou a criança, que estava, obviamente, toda cortada, até porque a Flávia não era nenhuma, embora ela tivesse feito o corte exatamente no ponto onde estava a criança, retirou a criança da barriga dela, o que demonstra que houve, no mínimo, um pouco de estudo a respeito daquilo que ela pretendia fazer, mas, obviamente, que ela não era nenhuma experta, acabou cortando essa criança também naquele momento da prática do crime. Depois disso, ela ocultou o corpo para que ele não fosse encontrado por qualquer pessoa que passasse naquela região, uma região erma, diga-se, de passagem, uma região muito abandonada, pouquíssimas pessoas ao redor e as poucas pessoas que tinham ao redor ainda estavam muito distantes daquele local, então, ela acabou ocultando esse corpo e levando até o carro, onde é o carro que ela havia levado a Flávia. Depois disso, então, ela acabou levando o carro, inclusive, houve um outro veículo que cruzou com a, acabou cruzando com o carro dela e que tentaram até procurar, perguntaram o que tinha acontecido e ela acabou dizendo, não, é que eu acabei de dar a luz a uma criança e eu preciso da ajuda de vocês e aí um deles acabou indo com ela de carro até o hospital para cuidar porque na cabeça deles, obviamente, ela tinha acabado de dar a luz com a criança toda ensanguentada, mas ninguém tinha ideia ainda do que tinha acontecido, até imaginando que pudesse ser em decorrência da própria placenta, mas enfim, acabou sendo levada para o hospital inclusive com a ajuda dessas pessoas que cruzaram com ela naquele meio do caminho e o corpo da Flávia acabou sendo encontrado algum tempo depois, se não me engano, acho que foi até no dia seguinte pela família da Flávia que estava inconformado com o desaparecimento dela, até então não se tinha esse link, não se tinha esse elo entre a Rosalba chegar no hospital com uma criança em condições absolutamente estranhas para alguém que tinha acabado de dar a luz e o desaparecimento da Flávia, mas a família então inconformada com o desaparecimento da Flávia que já fazia algum tempo, algumas horas já que não dava notícia alguma, acabou indo atrás e alguns podem chamar de coincidência, outros chamam de intervenção divina, mas o fato é que a família conseguiu parar exatamente no local onde imaginava-se que a Flávia pudesse estar e dito e feito, chegaram lá e encontraram o corpo da Flávia naquela situação que obviamente foi um choque total para a família. Em princípio eram dois inquéritos, um de desaparecimento de Flávia e outro de uma criança que chegou em condições estranhas da maternidade e aí que se descobre que se junta. Uma pergunta, a Rosalba, ela levou material para fazer, por exemplo, cortar o cordão umbilical? Ela se premeditou a este ponto de fazer a cesariana e levar? Por quê? Você precisa cortar, ela levou tesoura, acharam isso, tudo? Sim, sim, sim. Houve um estilete que ela utilizou para fazer esse corte. Não teve nenhum material sofisticado para a realização dessa operação que ela tinha na cabeça dela. Mas houve, sim, materiais que ela levou o suficiente para fazer aquilo que ela pretendia fazer, que era causar a morte da Flávia e retirar a criança de dentro do ventre da Flávia. Então, sim, foi extremamente premeditado. Ela não deu só um golpe na Flávia? Ela deu mais? Ela não bateu também no rosto dela? com pedra, se eu não me engano? Sim, foram vários, foram alguns golpes que ela deu até que a Flávia desacordasse. A Flávia tenta lutar ainda para viver? Tem sinais de defesa, não tem? Não, não existe sinais de defesa. O que se verifica é que esses primeiros golpes que ela levou na cabeça foram golpes simplesmente dados de inopino. Ela não teve nenhuma condição de reação, nenhuma condição de reação. Se reação houve, ela foi simplesmente nervosa e não de natureza instintiva, mas sim de natureza do próprio nervo do corpo, mas ela não teve qualquer chance de se defender. É o que dá ainda mais agravante para a Rosalba também, que daqui a pouco vou querer saber de tudo. Uma das qualificadoras do crime é justamente a dissimulação, a emboscada e o uso de recursos que dificultou a defesa da vítima consistente em golpe de uma forma que ela jamais pudesse esperar. Isso caracteriza uma qualificadora do crime que aumenta bastante a pena. E ela tenta ocultar o corpo da Flávia? Ela tira do local onde ela pegou? Ela leva para onde? Perfeitamente. Não, ela oculta dentro da própria laria, mas ela oculta num lugar onde a pessoa que passa por ali não consegue ver, a não ser que a pessoa desça do carro, como aconteceu com a família, que desceu do carro para ir lá até o local procurar. Se você não procura, só passando pelo local, você não consegue encontrar. Que foi o marido dela que encontrou? A família dela. A família dela estava com uma amiga dela. Isso. É que eu tinha entendido que o marido que encontrava o corpo dela. Não, a família que acabou encontrando. Então, dentro, a gente já tem a dinâmica também. O que em cima disso, o crime já foi, ela já sumiu e tudo mais. A partir de agora, o que acontece com ela? Quais são os caminhos que, infelizmente, o crime aconteceu, mas temos a justiça que pode dar alguma resposta para essa família, para esse marido, para essa criança que foi a motivação de tudo. Imagina quando essa menina crescer e saber que ela foi a grande motivação da morte da mãe, que ela nem conheceu, de uma mãe que parecia ser muito amorosa para quem estava para chegar. O que faz agora? O que acontece a partir de agora? ela está presa, ela vai ficar presa, vai ser julgada, quais são, vai ser julgada por o que? O que acontece agora? Certo. Bom, a partir do momento em que houve a prisão em flagrante dela, porque como o caso tinha recém ocorrido, ainda se entendia que estava dentro daquele tempo juridicamente relevante para se caracterizar um flagrante. então ela respondeu o processo todo presa, chegou a entrar, a defesa dela chegou a entrar com habeas corpus, alguns habeas corpus, todos eles foram negados pelo Tribunal de Justiça catarinense. E nós tivemos, o processo ele demorou um pouco mais de tempo em decorrência da necessidade de fazer o exame de insanidade mental, porque ele suspende o curso do processo. Então o que aconteceu? Se esperou, o processo teve que esperar até o resultado do laudo. Quando o laudo veio, então o processo retomou o curso e numa única audiência se conseguia ouvir todas as testemunhas que haviam sido arroladas, tanto pela acusação quanto pela defesa. A partir daí, o juiz ele abriu o prazo para que as partes pudessem fazer o que se chama de alegações finais. Eu vou explicar um pouquinho assim, bem basicamente sobre o processo, o procedimento do Tribunal do Júri, como é que ele funciona. Depois da investigação feita pela polícia, o inquérito ele é encaminhado ao Ministério Público. E o Ministério Público pode decidir ou arquivar o caso ou pedir mais diligências ou então oferecer uma denúncia. Quando ele oferece uma denúncia e o juiz recebe essa denúncia, você tem o que se chama de instauração no processo penal. Então você tem uma ação penal, ela passa a ser ré naquele processo e aí abre-se o que se chama de primeira fase do procedimento. Porque no procedimento do Tribunal do Júri você tem duas fases. Essa primeira fase ela acontece lá na sala de audiência junto com o juiz, promotor, advogado, réus, no caso dela ré e réu, e onde você vai ouvir as testemunhas do caso. Encerrada essa instrução, o juiz abre a oportunidade que as partes possam falar, possam se manifestar, ou oralmente ou por escrito, no caso foi por escrito até em decorrência da complexidade do caso. Então, depois dessa manifestação das partes, o juiz vai tomar uma decisão, que é o que se chama de fase de pronúncia. Ele vai dizer, olha, tem elementos mínimos para se levar essa pessoa a julgamento pelo Tribunal do Júri ou não? Porque se não tiver elementos mínimos, ele pode ou absorver sumariamente, quando ele diz assim, olha, tem prova suficiente de que ele não praticou o crime. Existe prova plena de que ele não praticou o crime. ou existe prova plena de que ele praticou o crime, mas sob o palio de uma excludente de ilistitude, como uma legítima defesa, por exemplo. Existe prova absoluta disso aí. Daí o juiz pode absorver sumariamente. Ou então, quando o juiz diz o seguinte, olha, não existe nenhum indício de que ele tenha praticado esse crime. Não existe um elemento mínimo, uma base mínima para poder mandar ao Tribunal do Júri. Aí ele toma uma decisão que se chama impronúncia, que na prática significa um arquivamento do processo em que ele pode ser reaberto se houver novas provas. E a terceira hipótese seria a pronúncia, quando o juiz entende que, olha, existem elementos mínimos, existe a prova de que um crime foi praticado, não há prova segura de que possa fazer a pessoa ser absorvida nessa fase, então eu vou mandar o processo ao Tribunal do Júri. E aí sim, se instaura a segunda fase do processo em que o juiz abre a oportunidade às partes para que elas arrolem suas testemunhas a serem ouvidas em plenário e aí ele marca uma data para o julgamento e no dia desse julgamento o juiz vai ouvir testemunhas de acusação, vai ouvir testemunhas de defesa, vai interrogar o réu ou a ré, no caso, e aí vai deixar que as partes façam sua explanação perante os jurados. Primeiro a acusação, depois a defesa, depois disso os jurados então vão tomar sua decisão que se chama do veredito, que é a leitura dos quesitos, etc, até o ponto de chegar culpado ou inocente, em que grau, quais as qualificadoras, bem como os demais crimes conexos como ocultação de cadáver, parto suposto, subtração de incapazes, etc, e aí o juiz vai deflagrar então a pena de acordo com a decisão que os jurados tomaram. Qual é a fase que nós estamos nesse processo? Nós estamos na fase das alegações finais. Então o Ministério Público já ofereceu suas alegações finais, pediu a pronúncia da Rosalba em todos os crimes pelos quais ela foi acusada, ou seja, está pedindo para que ela seja julgada pelo Tribunal do Júri por todos os crimes que constam na denúncia. Que são? Quais são? É o crime de homicídio qualificado contra a Flávia, tentativa de homicídio qualificado contra a criança. Tem também o parto suposto, subtração de incapaz, ocultação de cadáver e fraude processual. E feminicídio ela vai estar pelo feminicídio também? Perfeitamente, bem lembrado. Feminicídio é uma das qualificadoras do crime. Como o crime de feminicídio, muitas pessoas às vezes lembram do feminicídio com relação a casos de violência doméstica. Que realmente, de fato, feminicídio nós temos duas características. Uma delas é quando ele é praticado num âmbito de contexto de violência doméstica. Que é o que é mais conhecido cotidianamente, infelizmente, mais conhecido por todos. Que é o feminicídio praticado no âmbito da violência doméstica. Mas tem um outro, que é quando o crime é praticado contra a mulher em razão dela ser mulher. Essa circunstância é que foi apurada. Por quê? Um crime desse não tem como ser praticado contra um homem. Por uma simples razão. O homem não pode gerar uma criança. Não pode haver uma gestação de uma criança por um homem. Obviamente que ela tinha que procurar uma mulher, uma mulher gestante, naquelas circunstâncias, naquela condição, para matá-la. Então, ela aproveitou-se justamente dessa circunstância da Flávia de ser uma mulher em período de gestação para a prática desse crime. E isso, o Ministério Público entendeu que caracteriza a qualificadora chamada de feminicídio contra a Flávia. Então, houve sim a inclusão dessa qualificadora na denúncia e que foi reiterado pelo Ministério Público quando a apresentação das alegações finais. De outro lado, a defesa do Zulmar foi pedido pelo Ministério Público que o Zulmar fosse absolvido do processo. O Zulmar é o marido da Rosalba. Ele fosse absolvido do processo e ele já apresentou alegações finais apenas reiterando aquilo que o Ministério Público já pediu contra ele. Ou seja, absolvição. Ou pediu a favor dele. a defesa da Rosalba ainda não apresentou as suas alegações finais. Então, como essa peça é obrigatória dentro do processo penal, o juiz até já fez uma reiteração à defesa para que ela apresente de fato essas alegações finais para que então ele possa tomar aquela decisão que eu falei para vocês. Pronúncia em pronúncia ou absolvição sumária. E aí ela pode chegar a quantos anos de pena? Olha, até é possível fazer uma perspectiva de pena. Por exemplo, o crime de homicídio qualificado tem uma pena que varia do mínimo 12 e no máximo 30 anos. Certo? Então, com relação à vítima Flávia, nós temos um crime ali que prevê seis qualificadoras, uma delas repetida, ou seja, seriam oito qualificadoras. E a justiça tem entendido que quando há mais de uma qualificadora elas servem para agravar a pena. Então, a primeira delas caracteriza como um crime qualificado e então ela já começaria de uma pena de 12 anos e depois com as outras seis qualificadoras aumentaria essa pena. Somado ainda a tentativa de homicídio em relação à criança, mais os outros crimes conexos que eu falei, o parto suposto, subtração de incapazes, ocultação de cadáver, fraude processual, que daí são crimes com penas menores, mas que fazendo essa soma nós poderíamos chegar a algo em torno de 35 a 40, talvez um pouco mais anos de reclusão. Só que ainda não se levou em consideração circunstâncias, o chamado circunstâncias judiciais. Então, o juiz, essa pena de 12 anos que eu falei, ela pode até ser maior e de fato eu acho que isso vai acontecer até pela premeditação do crime, então é bem possível que a pena seja muito maior do que isso. Isso eu estou passando assim para vocês uma explicação muito superficial, de 35 a 40 anos seria algo que partiria desse mínimo para poder se chegar a uma perspectiva de quantos anos ela poderia acabar tendo de pena, mas eu acho que ainda vai passar muito mais disso, até por conta justamente dessas circunstâncias judiciais que são extremamente negativas para ela. O marido já está solto? Já, já, o marido dela já foi solto, tão logo a promotoria tomou conhecimento de que ele havia sido enganado. E ela vai permanecer presa até o julgamento e fica? Ou ela pode sair? Como é que está? No que depender do Ministério Público a nossa pretensão é que não, que ela responda presa e ela permaneça presa que com, claro que não depende só do Ministério Público, depende da posição do próprio Judiciário e também da decisão do próprio Conselho de Sentença que é formado por sete jurados lá pra frente. Mas, se tudo ocorrer de acordo com a perspectiva apresentada pelo Ministério Público, ou seja, de que ela seja pronunciada por todos aqueles crimes, que ela seja condenada por todos aqueles crimes, a pretensão é de que ela permaneça presa e dali em diante já comece a cumprir efetivamente a pena. Quando vai ser o julgamento? Não se tem ainda uma data definida porque é a necessidade de esperar que o juiz a pronuncie primeiro. Quando ele pronunciar a Rosalba, dessa decisão cabe recurso, a defesa pode escolher recorrer ou não, né, a gente não tem como saber se eles farão isso ou não. Tem advogados que preferem não recorrer pra uma questão estratégica, de não deixar as suas argumentações adiantadas, né, outros advogados já preferem recorrer, enfim, mas a gente não tem como saber isso aí, nós vamos ter que aguardar primeiro que a defesa da Rosalba presente as suas alegações finais, o juiz tome essa decisão de pronúncia ou em pronúncia e absorção sumária e a partir daí, quando não houver mais possibilidade de alteração dessa decisão do juiz, aí sim, aí ele vai chamar as partes ao processo, vai definir uma data, perguntar pras partes quais testemunhas pretende ouvir em plenário e aí sim, vai definir dia e hora pra ocorrência desse julgamento. Bom, então após o julgamento já fica o convite pra gente se encontrar de novo e saber como foi todo o resto, todo o enlace dessa história, né, porque é uma história muito, eu digo que é um filme de terror mal escrito, quer dizer, super bem escrito pra quem está vendo o filme, mas pra quem está vivendo o filme é horrível, é uma história muito, eu acho que todos os crimes que eu já fiz, a hora que eu já fiz crime nesse programa, já tem mais de 90 episódios feitos, é o mais bizarro, no sentido de desnecessário, de motivação fútil, não que os outros tivessem motivação, mas você consegue encontrar a motivação, nessa é uma motivação muito poeril, é muito mimada, de uma pessoa muito mimada, que eu quero ser mãe no custo que custar, é uma motivação que na verdade ela é incompreensível aos olhos de uma pessoa normal, uma pessoa comum, ela é incompreensível, você não consegue entender o grau de egoísmo da parte dela de praticar esse crime, então... E de olhar o outro como nada mesmo, de ter o direito de arrancar o filho de alguém, é realmente desejo de sucesso para vocês na empreitada do julgamento, e daí já fica, convido novamente para a gente se encontrar daqui, espero que breve, espero que a gente consiga marcar essa nova entrevista em breve, para a gente conseguir saber o resto. Com certeza. Doutor, muito obrigado, primeiro me agradecer ao senhor, vou aqui, a gente já volta a se falar depois, só um minutinho. Bom, como vocês viram, essa foi a entrevista com o promotor do caso, que eu sempre digo que eu não gosto de chamar muito caso pelo nome do criminoso, que eu acho um pouco injusto com a vítima. Então, é o caso como nós estamos chamando a grávida de Canelinha, também, que é conhecido esse caso, prefiro do que falar caso Rosalba. Eu acho que é um pouco mais justo para Flávia e para Bebê, que quase se foi também. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, a gente com certeza vai se ver depois com outros casos também aqui no canal e na investigação criminal. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigada.